Querido irmão e amigo, está em momento para a devoção de dia. Contento com você de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. O Deus de paz, o Deus eterno, alabai e glorificava o nome agora e passei para o Senhor. Deus santo, nós agradecemos de maneira como você de drama e paz de Cristo, Senhor, de nosso coração e de maneira como você ordena-nos para permitir a paz a que siga governar de nosso coração. Pastor, para isso aqui nós vamos chamar de um curva e você suplicar-nos para nos agradecer dentro de nós. O Santo Santo, damos-nos para a palavra santo. O que o dia de novo nos pode cumprir a palavra e o que a palavra de Cristo há que vive ricamente de nós. Quase nos pode servir sabedoria e cocina-nos por cima e esperta a outra também, Senhor. O Santo Santo, damos-nos de maneira que o dia de novo te põe um cantico de gozo de nosso coração e que o gozo permanece em nosso sagrado, e que o perdão de nosso pecanam e do seu nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra letra foi de uma tutela titular, Lobo Recebi Poder. Scribi, Dódi Ellen White. Ave, 10 de dezembro. Tema, Vitória e Campo de Batalha. Eu adoro uma palavra, e o mundo odeia, para somar uma nota do mundo, porque eu amo a nota do mundo. Eu não pedi para que eu saquei do mundo, mas para que eu guarde o malvado. Juan capítulo 17, versículos 94 e 25. E o cristiano tem responsabilidade para cumprir o mundo, e Deus está tendo a responsabilidade para cumprir isso aqui fielmente. E o cristiano não tem considerado a sua mente atrás da porta de um convento ou do monastério. Tampouco, eu não me abstenho a sua mente de ter associação com o mundo, não é? É verdade que o princípio não, eu não vou deponhar severamente na prova, e eu sofro dolor, do que eu costumo com a sua boca e o que a sua boca atende. Mas eu não me lembro familiar com a visão isolada não aqui, nem sem a estima não. Do de associar com o mundo, nós temos a tendência de aceitar o espírito do mundo, e de adaptar na nossa costumbre, gosto e preferência. 2 Coríntios 6, versículos 97 e 18. 3 Coríntios 7, versículos 97 e 18. 8 Coríntios 7, versículos 97 e 18. capítulo 7, versículo 20. Solamente é do de vigilar de uma oração e do de praticar uma fé bíblica que é cristiano para preservar sua integridade mesmo em tentação com Satanás da terceira bíblia. Mas tudo o que está nascido de Deus está vencendo o mundo e é só que está a vitória com a vencer o mundo, nossa fé. Promeu em João, capítulo 5, versículo 4. O Papa constantemente elenha de fé com o coração. Jesus avisa e lhe recebe-me, imita queira a sua palavra, lhe me alabe e lhe me glorifica a sua nome. Satanás lhe está cerca de uma banda para sugerir como não se sente nenhum gozo. Contestei assim aqui. Passou-me, tudo o que está nascido de Deus está vencendo o mundo e é só que está a vitória com a vencer o mundo, nossa fé. Me tem toda a razão para estar contento. Passou-me, me está unido de Deus. Me está confiado em Jesus. Ele é de Deus, está de meu coração. E não tem o passo de um coração. Querido ouvinte, Korda, Mayang batim um seita com Deus e conosco. Temayang com Deus que.